Ela quer meter com a minha tropa, gostar dos maloca, fumaça pro ar Curte o perigo, então vem e se solta, brisou na minha vibe louca pra sentar Ela quer meter com a minha tropa, gostar dos maloca, fumaça pro ar Curte o perigo, então vem e se solta, brisou na minha vibe louca pra sentar A chauri agora tá tudo atrás, nunca foi assim tão esquisito Essas loirinhas de nariz em pé, com os joelhos no chão faz trabalho bonito Antes falava que eu era ninguém, agora na DM pede o celular Da minha companhia ela virou refém, onde eu tô com os compasso ela quer encostar Tá me fitando desde que eu cheguei, falou pras amiga que quer dar pra mim Depois do peão na base de lença, que é sua sacanagem não dá do boldinho Que ela quer meter com a minha tropa, gostar dos maloca, fumaça pro ar Curte o perigo, então vem e se solta, brisou na minha vibe louca pra sentar Ela quer meter com a minha tropa, gostar dos maloca, fumaça pro ar Curte o perigo, então vem e se solta, brisou na minha vibe louca pra sentar Mas cê sabe nem tudo é como queremos, sua palavra cê tem que sustentar E antes tu tava pra ter meu sustento, agora eu tô rico, então pode esbanjar Então liga nos boy, vê se não demora, fala que hoje é só peão de cria Só vai dar nois, costumas gostosa, racha balão e muita putaria Só hora pra acabar, arapuca cheia, sempre foi assim, noite pra nós é dia Sem economizar, tomo tudo entre mão, as patriças olhando, que imaginaria Sua mina safada, tá doida pra dar, então coloca o pai que ele deixa forte Tem um esqui pra beber, engajar pra fumar, tô no tempo do ouro, cheio dos malote Que ela quer meter com a minha tropa, gostar dos maloca, fumaça pro ar Curte o perigo, então vem e se solta, brisou na minha vibe louca pra sentar Já foi, essa tá brava, MK, 3-3, porra Tchau, tchau, tchau